Ausland significa forasteiro, estrangeiro. E esse conto, ele trata daquela pergunta básica. O que realmente é o amor? Ou, em outras palavras, até quando uma pessoa pode amar de forma incondicional? Então, para você ter uma ideia da dimensão dessa pergunta, um trecho do conto Auslander. Felipe gelou até a medula quando aqueles belhos olhos azuis esquadrinharam sua alma. No íntimo sabia que aquele olhar celeste se transformaria rapidamente em seu inferno particular. Sim, este era o verdadeiro inferno dos homens. Ter consciência que o paraíso existe, mas que lhe será sempre inexoravelmente negado. Felipe era cruelmente realista. Sabia que na vida real, os sujeitos feios jamais ficavam com as moças bonitas. Tinha agora o coração tão carregado com o pesado lastro da indiferença, que não poderia voar nem alto, nem em seus mais doces sonhos. Aquele olhar seria como o céu de ícoro que o tragaria por inteiro. Bem ciente de quem ele era, deu disfarçadamente um passo para trás, ocultando sua tristeza na penumbra do corredor. Ícaro abandonava as alturas, buscando a singeleza do solo, enquanto os seres rastejantes, seus iguais. Já estava farto de sonhar que o céu permanecesse inacessível aos mortais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti